Já comentei aqui algumas vezes que nós temos o costume de fazer os upgrades de dentro para fora no PC, ou seja, das coisas que normalmente nós consideramos mais importantes para as que nós consideramos menos importantes. A gente normalmente começa pelo que está dentro do PC e vai partindo pelo que está fora do PC, mas você já imaginou nas coisas que estão além do PC? Você ainda está jogando na sua cadeira de boteco? E será que seria uma boa ideia comprar uma cadeira gamer? Bom, é isso que eu vou começar a responder hoje para vocês. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos? Ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa mãe está com defeito? Você precisa de um especialista? Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom galera, na verdade eu utilizo aqui cadeiras normais de escritório. Você já deve ter reparado que não tem os acabamentos gamers ou nada RGB por enquanto das minhas cadeiras. Eu utilizo cadeiras de escritório. E na verdade muita gente utiliza cadeiras normais. Tem gente que utiliza a cadeira de cozinha da avó, aquela cadeirinha de metal. E tem gente que utiliza cadeira de boteco. Sim, tem gente que ainda utiliza as cadeiras de boteco, seja de plástico, seja de metal, às vezes adornados com algumas almofadas. E vai de encontro com aquilo que eu falei para vocês. Muita gente, às vezes, investe no seu PC, mas não investe em você. Ah, mas o PC é para mim também, Robson? Poxa, eu estou usando o PC para mim, é verdade. Mas você precisa sentar para usar o PC. E já faz algum tempo que eu estou pensando em trocar a cadeira. Pensando nisso, e como cadeira não é uma coisa muito fácil de testar, eu pedi para os fabricantes que enviassem cadeiras para que a gente pudesse testar e eu levar o feedback para vocês. Eu comecei aqui com a cadeira da RAID Max. Então eu recebi aqui uma cadeira da RAID Max. E como vocês estão vendo aí, não é uma caixa nem um pouco pequena. São caixas enormes. E eu tive que montar, já que ela não vem montada, é óbvio. A primeira coisa que eu posso passar para vocês é em relação ao uso que eu tinha anteriormente. Como eu disse para vocês, eu utilizava uma cadeira dessas bem básicas para escritório. Essa que eu utilizo para gravar os vídeos, porque eu consigo ficar ereto, eu não fico afundado na cadeira. E eu uso uma outra cadeira para quando está muito calor, e aqui faz muito calor, que ela tem um mesh. Essa telinha aí, onde é vazado, que a pele respira melhor. Então você não fica com aquelas costas de motorista de caminhão, né? Quando está dirigindo ali no sertão, no destino, com calor de 65 graus dentro da cabine. A verdade é que as cadeiras são parte fundamental para quem usa PC. Eu só descobri isso recentemente quando eu precisei, em tempo integral, ficar na frente do PC. Eu uso PC o dia todo. Então eu sou um cara meio sedentário, e mesmo praticando um pouco de exercício, eu fico muito tempo sentado. Isso causa dores nas costas, galera. Ah, mas bobagem, você que é velho. Também é verdade, eu também estou ficando velho. Mas você também vai ficar velho, e essa geração agora, que é a geração que o meu professor falava, vocês vão ficar tudo corcunda, lembra? Provavelmente alguém já falou isso para você, e... Porra, eu queria encontrar meu professor agora e falar que é verdade. É bem desconfortável sentar nessas cadeiras, e eu fico imaginando que tem pessoas que têm cadeiras até piores. Mas, como eu disse para vocês, vocês viram aí a montagem da cadeira da Rainy Max, e eu vou passar um pouco do feedback aqui da montagem também, que... Para começar, não é muito simples para quem nunca montou uma cadeira, então você vai ter um pouco de dificuldade. Eu aconselho que você monte em pelo menos duas pessoas, e uma pessoa não é muito prático de se montar em duas pessoas, vai ser extremamente rápido. Ele traz essa ferramenta, que é uma chave Allen com uma chave Phillips, que basicamente deveria ser o que você vai precisar para montar. E, de fato, é o que você precisa para montar, você não precisa de nada mais além disso. Mas, se você tiver as ferramentas, eu aconselho que você use e dispense essa chave. Por quê? Porque essa chave Allen é também uma chave Phillips, e apesar dela ser prática, a chave Allen tem um ótimo motivo para ela ter esse formato, para você poder justamente fazer isso. E você não vai poder prender os parafusos Allen de forma mais prática e rápida, se na ponta tiver uma ponta Phillips. Então, ela atrapalha um pouco, você tem que usar só nesse sentido, e ela fica batendo, pode estragar algum acabamento da sua cadeira. Também não aconselho que você monte em cima da mesa, porque, bom, além de derrubar várias vezes a chave Allen, porque ela não se encaixava direito nessa posição deitada, você pode danificar a sua mesa. Eu não causei grandes danos na minha mesa, mas se você tem uma mesa tão pequena quanto a minha, eu não aconselho. Na verdade, em nenhuma hipótese, eu aconselho você a montar em cima da mesa. Monte no chão com o auxílio de qualquer outra pessoa. Se você não for o adulto, o auxílio de um adulto. Se você for adulto, o auxílio de outro adulto. Então, a montagem foi bem simples. Na verdade, não requer manual, como o bom macho original requer. montar qualquer coisa sem manual. E tá certo que eu já tinha montado outras cadeiras, mas nenhuma cadeira gamer. Então, a montagem é bem simples, é pesada. A caixa que vem é muito grande e muito pesada. A minha mesa não é grande, mas também não é tão pequena assim. É uma mesa padrão e vocês viram aí que praticamente não coube aqui. E pra própria cadeira também é de uma dimensão bem maior que as cadeiras de escritório. Vocês estão vendo aqui que nos vídeos vocês simplesmente não enxergavam isso e agora meio que dá pra ver a cadeira. E não, eu não tô agachado na cadeira. Algumas das vantagens que eu notei logo de saída é, bom, o apoio de lombar. Algumas pessoas não gostam, mas ele é ajustável e você também pode tirar ele. E o apoio aqui pra nunca. Isso é muito bom pra você ficar na posição certa. E ela tem bons ajustes de altura, assim como o ajuste dos braços. Eu tenho duas mesas que são de tamanhos diferentes, então eu não consigo colocar as cadeiras tradicionais de escritório que tem o braço fixo embaixo dessa mesa. Aqui eu consigo fazer o ajuste e por mais que eu acredite que eu vá acabar esquecendo e batendo em uma das mesas, existe a opção. E aí é pura burrice minha mesmo. Mas, eu gostaria já de saída de poder dizer pra vocês se vale a pena ou não. Mas, o que eu quero trazer aqui pra vocês é, primeiro, a primeira experiência. Como eu disse pra vocês, eu nunca tive uma cadeira gamer. Eu sempre utilizei cadeiras de escritório, mas sempre fiquei curioso pra testar essas cadeiras. E acho que, já que nós temos a possibilidade, eu vou trazer o meu feedback pra vocês. Uma outra observação importante, se você tá pensando em comprar qualquer tipo de cadeira, mesmo que seja uma cadeira de boteco, vai experimentar a cadeira. Eu descobri isso depois de vários anos que, normalmente, a gente vai com aquele pensamento de, parece bonita, parece suficiente e cabe no meu bolso e resolve o meu problema. E, claro, uma cadeira melhor do que a sua vai ser sempre melhor, mas eu aconselho que se você investe um bom dinheiro no PC, e, convenhamos, tem muita gente que gasta muito dinheiro no PC. Pense em você, você é que fica ali sentado todo o tempo na frente da máquina. Então, não adianta nada você ter um PC bacana e, de repente, ter uma N de disco ou ficar com a coluna toda ferrada sem poder usar o seu PC. Então, não, não é barato o investimento em uma boa cadeira. Existem cadeiras intermediárias que são suficientes pra quem passa pouco tempo na frente do computador, o que não é o meu caso e não é o caso de muita gente que utiliza o computador pra trabalhar. Então, o que eu quero, nesses meses que eu vou testar essas cadeiras, ou nesse tempo que eu vou testar essa cadeira aqui especificamente, eu quero passar pra vocês a experiência de quem usa a cadeira o tempo todo. Não saber se ela é gamer ou não, ou saber se ela ajuda no meu desempenho em games. Não, eu quero saber se ela é uma cadeira confortável ou se, de repente, compensa mais você partir para uma cadeira de escritório dessas mais caras. Então, eu vou fazer o teste pra vocês. Uma observação importante, essa cadeira tem um massageador de lombar. É bom. Eu não sabia que tinha. Mas ela tem esse ponto negativo de que agora eu estou conectado ao PC com a cadeira. Isso é muito perigoso, mesmo que ela tenha aqui um engate rápido, né? Que ela desconecta do PC. Eu tô com um pouco de medo de manter isso conectado. Então, eu vou fazer os testes e dizer pra vocês se isso é realmente prático. Bom, eu posso dizer que é. Minhas costas estão bem contentes, mas eu vou trazer pra vocês o feedback depois. Eu quero saber o que vocês acham. Se vocês curtem esse tipo de análise, se vocês querem saber aqui a opinião sobre essas cadeiras. E eu quero também uma experiência de vocês. Como eu disse, se você vai comprar uma cadeira, a melhor coisa a se fazer é ir, sentar e testar a cadeira pra saber se você vai ficar confortável naquela cadeira, tá? Então, existem algumas informações importantes pra quem vai comprar, né? Que é, enfim, posição que você deve utilizar e tal. Mas, como eu disse, tem gente que parte simplesmente pra mais barato. Então, eu quero passar pra vocês a experiência e quero o feedback de vocês. Você já possui uma cadeira gamer? Por que você comprou ela? Você está gostando ou não? Você usava uma cadeira de escritório? Ou você desistiu de cadeira gamer? Você acha que isso não dá em nada e partiu pra cadeira de escritório? Deixa aí nos comentários o seu feedback e diga se você quer ver mais testes. O que você quer saber sobre essas cadeiras? Pra que eu possa trazer pra vocês daqui a algum tempo a minha experiência com a cadeira gamer. Então, agora me segura porque eu tenho cadeira gamer e vou sair fazendo freg. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, porque é a segunda vez que eu estou gravando porque eu esqueci de pegar o microfone. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho pra receber as notificações de novas cadeiras. E deixa o seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo com a minha experiência com a cadeira. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima pela segunda vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho